Eu vou de games Ah tá, manda ai Vou tentar ir de McCree McCree é punzão também Eu to gostando pra caralho jogar com ele Agora a gente não tem Agora a gente não tem Escudão Tu gosta de jogar de escudão ou não Não cara Ô Didi, pega lá o escudão Eu to pegando esses boneco que não mata Eu nunca joguei esse boneco Não, não, deixa que eu pego o escudão Crosh Vamo nós dois de reaper Eu tava vendo no Red Do Overwatch, o Genge é o personagem mais Difícil de jogar Não, Hanzo não? Não Eu acho que é o Hanzo Galera, presta atenção Que eu vou falar quando a porra do escudo estiver quebrando Eu vou falar que ele vai quebrar Pra gente Né Cara, o Genge O Genge é basicamente um personagem de luta Tipo Street Fighter Tem combate, tá ligado? É muito difícil acertar a Shuriken Não é muito fácil aqui Tu tem que jogar, tu tem que compensar o tiro da Shuriken Tem que jogar na frente do inimigo É, isso do Do Hanzo é só a mira mano Uma vez que você pega a mira dele, acabou Mas o problema do Hanzo é que a mobilidade dele é muito baixa Pô, nem é cara, é só parede pra caralho É pô Tudo bem, mas se alguém subir parede Tipo uma Phara aí atrás dele Ele tá fudido Ó, ó Vamo lá galera O Genge não, tá ligado? Ele pode fugir Ó, ó Tem a filha da puta assim Aqui ó Galera, vamo matar Ae, ae, destrói, destrói as torres Eu tô me fudendo aqui Destrói Destrói Galera, eu vou ter que regrupar, regrupa, regrupa Eu tô sem barreira Achei que tinha um ali, tinha quatro, cinco Matei, matei Ó, tomei Puta merda Morri hein Vamo pela esquerda, crota Vamo pela esquerda Tô aqui na esquerda Tô na esquerda Tô na esquerda O Bordeaux tá quase morrendo estéreo Me matou filha da puta De uma manha pro... Aluco, eu acertei em cheio o Macri com a... Com aquele poder do... Do Reinhardt O... Que ele joga o negócio E o cara não morreu mano Eu pensei que não era de stand kill essa merda Pô, eu vou... Eu vou chegar ali e distrair os cara Chegar no objetivo Porra, que chato esse cara velho Dentro do objetivo Tô voltando hein Só tem o porcão aqui mano Ó, o porcão tá fácil Cadê? Droga Ó, vai explodir, vai explodir Não consigo sair do lugar dessa porra desse mapa Eu chego lá Mano, tem uma sniper Tem uma sniper Ai caralho Caralho, mas que filha da puta Galera, eu tô atrás do mapa aqui hein Tô pegando aqui hein Vou pegar a Widow velho Galera, eu tô sozinho aqui galera Preciso de ajuda Eu vou colar naquela Widowmaker Mataram Pegaram na armadilha velho, que bosta Eu morri Eu tô voltando lá Vamo entrar todo mundo junto Nossa, para o Widowmaker de galera Tô renascendo agora Pega o Widow Porcão errou Tô atrás do Dave aqui mano Tô no objetivo hein Eu tô no objetivo A gente tá indo também Caraca, eu matei uma pessoa e tô ouro velho Tô só um guardão aqui Tamo aqui galera, tamo aqui Tamo aqui Filha da puta Fica atrás de mim aqui a Symmetra Alguém mata ela Acabei de morrer aí Tô voltando Tô voltando Matei o corpo Matei o corpo Boa Ah, ele tava na ultimate o gordo Fiquem ligados hein, eles tem um teletransportador Ó, cuidado que eles tão com um Ah mano, morri pra Symmetra, ela tá com um de vida mano Caraca, eu morri velho Widowmaker já era Cadê vocês galera, vamo sentar aí Caralho, mas que filho da puta Mano, quem me matou velho Eu tô com o peso da piroca aqui Quem que tá aí o... Eu destruí o teleporte dela mano Foca na Widow agora mano Cadê vocês galera, eu tô sozinho Ó, tem um cara que quando morre ele explode velho É o Junk Ratch Porra, morri pra explosão dele velho Da Symmetra mano Cheguei, cheguei, cheguei Tem um Bastion ali Estadito Não dá, não dá Eu não consigo Tu não tava aí ou... Cauê? Tô Tô aqui caralho Tava sempre aí? Não, sempre não Porra, acabou... Porra tá, a gente tá jogando com menos um caralho Ah... Matei, filha da puta Mano, tem sentry agora Porra, por isso que a gente tá fudindo tem menos um e não dá mesmo Menos um quem? Cauê, acabou de voltar Ah caralho Matei o gordão hein Galera, eu tô entrando aqui, olha pra trás, eu tô aí Olha a tua vida aí Eu tô aqui, eu tô aqui com o... Boa, boa Boa, boa Faltou um, faltou um, morreu, morreu, morreu Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Agora entrou, as bolotas, as bolotas Tamo aqui, tamo aqui Fica atrás da defesa galera Vai, vai, vai Tô capturando geral aqui Destrói, 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 alguém destrói Morri Só eu que morri Só atirar no bagulho, Didi Eu tentei velho, eu não consegui Cuidado aí, tá acertando as pontas aí Foi, foi, ó Eu tô de sniper que metralhei o bagulho e ele não explodiu não, véi Pô, dei deflection no McCree, mano Sensacional, né Tem, tem o, tem o, o Bastion de ult aqui, o Bastion de ult Aí Consegui defender, mata o Bastion, mata o Bastion Matei o Bastion Boa Bora Botou o fire, moleque, é? Mano, o Gage contra esses carinha é muito bom, contra o McCree, contra o Bastion É Mano, mata o McCree imediatamente Galera, eu estou atrás, hein Eu estou indo, estou indo Estou aqui, galera, vem Caralho, eu estou aqui, eu estou atrás de você, cara Vamos tomar essa merda Boa, Funk Cai era, mano, bora Morreu, 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 morreu Ah, tem um cara aqui atrás Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Morreu, 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 morreu o outro Matei o outro, calma Vamo embora, vamo tomar, vamo tomar essa merda Porra Boa Boa Yeah Nossa, eu não joguei nada essa Ai, eu me amarro no Reaper, moleque O Reaper é muito maneiro Puta que pariu Moleque, esse não é hot aí, hein Maluco Oh, Funk, é Opa, rapá O Gage é mais difícil de jogar, mano O Gage é, mano O Gage é, mano Que isso, hein, Funk Mas tá 100 metros ainda Que isso Ó, se liga, se liga Caraca Que pique, hein Ó, tá ali, hein, David Jones, hein Ah, não, vou botar no Funk, gostei do Funk, mano Gostei do Funk Peraí, o Funk foi bem também, mano Tô em dúvida Eu vou descer Não, 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 não sei também Eu supo, porra, sacanagem, mano Tem que fazer Sacanagem Ah, não joga mais dessa merda também, não Foda-se Tô, botei no David Jones